Com a proximidade do Dia dos Finados, o Centro de Zoonoses de Goiânia começou uma ação de vistorias nos seis cemitérios da cidade. Os fiscais querem identificar locais que possam ser criadores do mosquito da dengue. A dona Zoraide veio visitar o túmulo do filho que ela perdeu em março para a Covid-19. Ela não tem costume de trazer flores para evitar a proliferação da dengue. Melhor não trazer, poder evitar é bom, então eu prefiro não trazer não. A dona prefere a vela mesmo e orar? A vela mesmo e oração. Com a aproximação do feriado de Finados, que já é na próxima terça-feira, dia 2 de novembro, aumenta o número de visitantes nos cemitérios da cidade. Por isso, o Centro de Controle de Zoonoses de Goiânia intensificou as vistorias nos seis cemitérios da cidade. A ação é para identificar lugares que possam ser criadores do mosquito da dengue. Para evitar que este local sirva de proliferação ou disseminação de alguma arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti. Durante as vistorias, os agentes olham os túmulos, procuram objetos que podem acumular água, principalmente os arranjos de flores. Alguns cemitérios antigos da cidade, como o Cemitério Parque, devido a construção ser antiga, o local acaba se tornando um ponto estratégico, já que alguns vasos são de cimento e são fixos, o que dificulta o combate da doença. Por isso, o gerente de controle de vetores da zoonoses dá algumas dicas para quem for ao cemitério no feriado de finados. Aqueles vasos que vêm com aquele plástico ou o enfeite por fora, que seja retirado, coloca aquele no lixo, deixa somente o arranjo com o vaso perfurado para que ele não acumule água. Atualmente existem em Goiânia mais de 6 mil casos de dengue notificados na cidade. Isso representa 53% a menos do que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados quase 13 mil casos. Apesar disso, o gerente de controle de vetores orienta a população para continuar com os cuidados redobrados, já que estamos no período chuvoso. Evitando a água parada, com certeza você também vai diminuir a infestação de mosquitos, seja no seu imóvel, seja na sua vizinhança, e assim evitar o risco de ser acometido por essa doença.